Nato Gaúcho, boa noite. Primeira pergunta do Rodrigo Viga, da Jovem Pan. Tem como explicar as várias chances que o Flamengo já teve para reduzir distância para o Atlético Mineiro e não conseguiu? É uma equipe que não vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe no mundo que vai ganhar todos os jogos. Todo mundo vai tropeçar. O Atlético tropeçou hoje também. Infelizmente, nós tropeçamos também. Nós empatamos o jogo em casa, que poderíamos ter reduzido ainda mais a diferença para o líder. Um jogo difícil, a gente já sabia. Um jogo pegado, um jogo com poucos espaços. Tentamos de todas as formas, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. Jonas Stelman, Rádio Costa, Doce FM. Boa noite, Renato. Tem quatro meses que o Cuiabá não perde fora de casa. Esse tipo de jogo deles é bastante conhecido. Até que ponto a ausência do Pedro em uma partida como essa foi sentida? E por que o Flamengo tem tanta dificuldade de chutar contra equipes bem postadas, mostrando a necessidade de entrar tocando e tabelando quando a jogada pede algo mais simples e objetivo? É, mas falar é fácil, né? A resposta dele mesmo poderia ter se dado. Por exemplo, no momento que você pega uma equipe bem fechada, a equipe não deve você chutar. Tira todos os espaços. No futebol é muito mais fácil destruir do que construir. Então, no momento, por mais talentosos que você tenha o seu jogador, se eles não tiverem os espaços para construir, fica difícil. Então, é mais fácil você fazer uma falta, é mais fácil você dar um chutão para frente, entregar a bola para o adversário, ficar fechadinho. Então, uma equipe que se propôs a não tomar o gol. Não ofereceu perigo nenhum para a gente. Jogaram fechados e é aquilo que eu falei. É sempre mais fácil no futebol. Há um século atrás, nesse século, nos próximos séculos, destruir do que construir. Então, fica difícil no momento que o adversário se fecha totalmente, esquece de jogar e se preocupa só em não tomar gol. Eles vieram com essa proposta, a proposta para eles deu certo. E, infelizmente, para a gente, que a gente martelou, 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 tentamos de todas as formas, mas, infelizmente, a bola não entrou. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Dois lances capitais que o VAR influenciou, justamente quando o Flamengo pôde tirar a diferença para o Galo. Como avaliar isso? Bom, aí fica difícil, né? Porque eu venho falando há muito tempo, há muito tempo que eu venho falando que o VAR, ele apita os jogos. Não é no jogo de hoje, é qualquer jogo. Eu dou exemplo sempre, eu converso com os árbitros, o lance duvidoso dentro da área não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava vendo agora no vestiário o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, né? Porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato está falando da arbitragem. Então eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem. Os especialistas da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é um lance fora da área, no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários, vários jogos, uma cotovelada dessa. Por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se ele der uma cotovelada dessa, ele tem que ser expulso. Aí eu pergunto, por que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Porque essa é a pergunta. Eu quero que os especialistas me dizem se é falto ou não isso aí. Dentro da área. Então dentro da área é pênalti. Se é no meio de campo, é expulsão. Quer dizer, então, porque foi dentro da área, eu não vou dar o pênalti. Eu não vou chamar o árbitro. Ah, não foi pênalti. Eu, sabe, eu estou cansado de bater nessa tese de que o VAR apita o jogo. Eu não quero saber quem estava no VAR, não me interessa quem está no VAR. O objetivo do VAR, no lance desse, é chamar o árbitro do jogo. Olha só, tem esse lance aqui. Ponto, deixa o árbitro do jogo decidir se é pênalti, se não é. O árbitro do jogo falou que o braço foi involuntário. Involuntário, uma cotovelada é involuntária. Pode até ter sido sem querer, mas sem querer é falta. Aí eu pergunto, ah, não, empataram, o Renato está chorando. Não estou chorando, não. É para o bem do futebol. É para o bem do futebol. O VAR tem que parar de apitar o jogo. O VAR tem que chamar o árbitro do jogo para ver. Ele vai decidir se é pênalti, não. Não tem essa de protocolo. Então não precisa do árbitro do jogo. O VAR faz tudo. Por que não chamam o árbitro para decidir numa hora dessas? Você conversa com os árbitros dentro do campo, eles falam assim para os jogadores. Quem manda no jogo sou eu. A autoridade sou eu. E eu concordo. Já que você é a autoridade que manda no jogo, vai lá no VAR decidir se é pênalti, não é? Então eu gostaria de mostrar aí na televisão e os especialistas falassem desse lance aí. Eu gostaria de ouvir da parte deles. Para mim, ninguém vai me enganar porque eu não quero de paraquedas no futebol. Para mim é pênalti legítimo. Se fosse na minha área, também seria pênalti legítimo para o adversário. Então eu gostaria que os especialistas falassem se foi pênalti, não. E gostaria, é que eu falo, de escutar o árbitro do VAR. O que ele achou desse lance? E o árbitro do jogo, para comentar também. Tem uma falta dessas por muito menos. Eu já vi vários, eu assisto vários jogos. Eu já vi expulsões. Não importa em que parte do campo. Se é no meio de campo, fora da área, é falta. É expulsão. Dentro da área é pênalti. Não tem essa de sem querer. Sem querer no futebol é falta. A maioria das faltas é sem querer. E por isso são faltas também. Mas eu volto a repetir. Deixa os especialistas comentarem esse lance aí. Vamos ver. Eu gostaria de ouvir se tem alguém que seja contra a penalidade e a expulsão do jogador. Só isso. Aí eu gostaria de ver essa pessoa comentando. Se entende futebol, vai falar que foi pênalti, sem dúvida alguma. Se não entende, deixa para lá. Custódio de Souza, canal Custódio Fla. Boa noite, Renato. Nas redes sociais e principalmente nas lives no YouTube, a Nação Rubro Negra tem feito a seguinte pergunta já há algum tempo. Por que o lateral Ramon tem pouquíssimas oportunidades? Porque nós temos um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Felipe Luiz. Está bom, sim. Rafael Penido, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo vem apresentando dificuldade para enfrentar adversários tão fechados. Neste jogo, o Cuiabá seguiu essa linha e entrou com uma proposta bem defensiva, dificultando para o Flamengo encontrar espaços na área. Qual é a sua principal ideia e instrução para que os jogadores superem o bloqueio nessas partidas? Mas é difícil. Aquilo que eu falei é muito mais fácil no futebol se destruir do que construir. No momento que você pega um adversário bem fechado, você tem que jogar rápido, trocar os passos, vir ao jogo, procurar fazer jogadas de linha de fundo. De preferência, você tenha jogadores que cabeceiem bem dentro da área. É difícil. É difícil. Não é só o Flamengo, não. No momento que você encontra uma equipe dessa que se propõe somente a entregar a bola para o adversário e se fechar, não buscar o gol, porque eles têm todo o direito de fazerem isso, é difícil. Tanto é que muitas vezes você consegue furar o bloqueio, fazer o gol, você quebra totalmente a parte tática do adversário, porque o adversário muitas vezes não sabe nem o que fazer, porque não sabe jogar para frente. E aí acaba tomando três, quatro, cinco gols. Mas a proposta era essa do Cuiabá, de não tomar gol. Infelizmente, para a gente, nós não fizemos o gol. No momento desse também é importante as peças importantes que nós tínhamos fora do campo, que estão entregues ao Departamento Médico, que com certeza com mais opções elas poderiam nos ajudar nessa noite. Cidão Marinho, Litoral News, Cabo Frio. Renato, qual o motivo da saída do Gabigol? O jogador não tinha condições de jogar por mais tempo, tendo em vista a importância do jogo? No Gabigol, ele quase que nem entra em campo. Ele passou mal no adversário, passou mal no intervalo do jogo, tomou remédio no jogo, tomou remédio no intervalo do jogo. Eu perguntei para ele, falei com o médico, se tem condições, ele estava passando mal. Ainda pedi para ele voltar mais uns minutos para o segundo tempo e se não desse, eu ia ter que tirá-lo. Então, no momento que ele estava passando mal, do estômago, deixá-lo em campo, ele infelizmente não estava bem no jogo, justamente por isso. Então, resolvi colocar um homem de área para tentar fazer alguma coisa, deixei-lhe o máximo no campo, mas chegou um determinado momento que eu tive que tirá-lo. Rafael Melo, canal Raflamelo. Renato, durante a última semana, os dirigentes do Atlético Mineiro fizeram bastante pressão nos bastidores, gerando muito barulho e um clima quente nas redes sociais. Você acredita que essa pressão influenciou na decisão do árbitro em anular o gol de Michael? Sim. Deixo para a diretoria, né? Já falei de arbitragem, porque eu não gosto de falar de arbitragem, até porque eu sou um cara, procuro ser justo, em todos os sentidos, a favor ou contra o meu time, o que eu acho, eu falo, briga de bastidores, briga de desespero, eu tenho que me preocupar com a minha equipe, treinar, procurar buscar as vitórias para a gente poder continuar brigando pelo título. Foi ruim o empate, sim, foi ruim, mas na pior das hipóteses, eu falei isso para o meu primeiro ponto, é lógico que a gente queria a vitória, não deu, não tem jogo fácil, segundo turno vai ser muito difícil para todo mundo. O nosso concorrente, o Atlético, também tropeçou, perdeu o jogo, não tem jogo fácil, todo mundo busca seus objetivos durante o campeonato, principalmente no segundo turno, é começando praticamente a reta final. Todo jogo é importante, todo jogo é uma decisão, eu gosto de ser repetitivo, mas o Flamengo é o único clube que a cada três dias tem uma decisão, tem que ganhar, ganhar, ganhar para continuar vivo, o Flamengo é o único clube que está disputando três competições com muitos problemas e a vida é assim, vai fazer o quê? A cada quarta-feira nós já temos mais uma decisão, mais uma guerra, o nosso próximo adversário pelo brasileiro é o Fluminense, no próximo sábado, ele descansa a semana toda e a gente vai para uma batalha lá em Curitiba contra o Atlético, quer dizer, e o Fluminense nos espera, no sábado ainda o jogo, quer dizer, e quarta-feira é uma guerra, é uma batalha, é uma final para a gente e no sábado é outra, entendeu? E assim vai, o desgaste é muito grande, as pessoas não entendem isso e a gente está com muitos problemas, departamento médico, jogadores que estão voltando agora da seleção, o nosso grupo ele é muito bom, eu não canso de ele já, só que quanto mais opções eu tiver, melhor, hoje mesmo, poderia, se todo mundo tivesse inteiro à disposição, teriam muito mais opções, mas infelizmente a gente está cheio de problemas e os problemas vão aumentando a cada dia e a cada três dias nós temos uma decisão e as pessoas não param para pensar sobre isso, os jogadores são seres humanos, eles vão cansar e aí de vez em quando se tira um jogador por isso, por aquilo, ah, está poupando, não pode poupar, como que não pode poupar? O Atlético vai jogar com a gente quarta-feira, poupou praticamente 90% do time hoje, o Fortaleza vai jogar contra o Atlético na quarta-feira, poupou praticamente 90% do time, e aí eu pergunto, só o Flamengo não pode ficar poupando? E olha que a gente não tem poupado, a única partida que eu poupei ao jogador foi contra o ABC, na Copa do Brasil, que nós vencemos a primeira partida por 6-0. E a cada três dias a gente tem que ganhar, 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 ganhar ou ganhar. Quando não ganha, ninguém é bom. Quando não ganha, ninguém é bom. Por que que ninguém é bom? Não é só o Flamengo que quer ganhar, o adversário também quer ganhar, o adversário também briga por alguma coisa. Então, a cada três dias, um dia, um dia, eu vou ver algum comentarista, eu vou ver algum jornalista escrever ou chegar na televisão e falar, os clubes que disputam três competições, é muito difícil ganhar as três competições. E vão ter muitos problemas. Será que é difícil para quem entende futebol analisar dessa maneira? Eles gostam de analisar, ah, não ganhou, critica, ah, fez isso errado, ah, errou lá, ah, errou aqui. Eles só sabem criticar. Qual o time no mundo que ganha todas as partidas? A gente trabalha para isso, para ganhar todas as competições. Não é possível, é quase que impossível. Mas as pessoas não entendem isso. Quando ganha, de uma maneira, até quando ganha, eles arrumam um pretexto para criticar. Quando não ganha, eles não querem saber se o time lutou, não querem ver se o adversário teve seus méritos, críticas, críticas. Não ganha, críticas. Esse não é bom, aquilo não é bom. Difícil. Mas a gente vai levando, né? Não vamos agradar todos, todos, né? E principalmente quando não são flamenguistas ainda, né? Culpados são os flamenguistas. O meu grupo fala o preço. Ganham tudo, estão em três competições. E o desgaste, sem dúvida alguma, é muito grande para todo mundo. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você já havia chamado a atenção para a cera excessiva dos adversários e o Cuiababa usou do recurso. Faltou o pulso para reprimir esta prática na partida de hoje? Foi esse um dos motivos que eu fui no campo falar com o árbitro. Eu volto a repetir. Eu converso, eu troco ideias. Eu não critico a arbitragem. Eu falei, inclusive, para o bem deles. Eu falei, olha, vocês têm que coibir esse tipo de cera para o bem do futebol. É visível que o jogador vai ser substituído e ele cair no campo. 95% dos jogadores, eles caem no campo para ganhar tempo. O goleiro, toda hora, ganhava tempo para bater o tiro de meta. Tudo bem, ele tem direito. Dá logo o cartão amarelo. Ou faz o seguinte, chegou no final do jogo, dá 12 minutos, dá 10 minutos, dá 15 minutos. Se o meu time estiver falando cera, também faz a mesma coisa. Desconta. Dá o tempo de acréscimo. Aí, quando abre, dá 7, 8 minutos, parece que o planeta vai explodir. Nossa, deu 8 minutos, deu 10 minutos. Mas ninguém quer saber o que o time fez dentro do campo, né? Então, é por isso que eu falo para os lados. Eles têm que coibir esse tipo de cera para o bem do futebol. O problema é que se o meu time estiver falando cera, também dá cartão amarelo, acrescenta 10 minutos, 15 minutos. Mas que seja em todos os jogos. Em todos. Tem que parar com isso. É só notar, o jogador vai ser substituído e ele cai no campo. Cada minuto tem um jogador caindo no campo. É difícil. É difícil você ficar dando soco em pontos de faca. As pessoas responsáveis, elas quase não fazem nada. E aí o futebol, cada vez, vai ficando assim. Aí eu vejo muitos comentários durante os jogos e dou razão para eles. Ah, teve 50 minutos de bola rolando, 55 minutos de bola rolando. A gente não faz nada para coibir isso. Mas não faz nada. Tem times que entram em campo para... Olha, não tem que ter jogo. É só cera, tempo. E fica por isso mesmo. Eu quero ver o hábito que eu vou aplaudir. Pode ser até contra o meu time. Antes de terminar o jogo, levantou a placa lá 15 minutos, 12 minutos, 17 minutos, 10 minutos. Só que nesses minutos que eles estão dando os descontos, se o time adversário continuar fazendo cera, ele tem que continuar acrescentando. Porque não adianta nada. Dá 10 minutos. Nesses 10 minutos, tem 4, 5 minutos que o adversário continuar fazendo cera. Tem que continuar acrescentando. Aí vai acabar com isso. Se o meu time estiver fazendo isso, dá cartão amarelo para o meu time também. A ordem para o meu time é jogar futebol. Os 90 minutos. Os 90 minutos, fazer a bola correr. Procurar jogar o máximo. Mas se o meu time fizer cera, disso que eu estou falando, expulsa, dá cartão amarelo, acrescenta. Só assim a gente vai melhorar o futebol. Se não, vai ser difícil. Léo Pinheiro, Rádio Transamérica. Você terminou o jogo com o Gustavo Henrique como atacante e, nesse momento, de vários desfalques para o setor ofensivo, por que optou por não subir nenhum atacante da base para ampliar suas opções de ataque? Nós já temos o Vitor, que veio da base, e a gente tem analisado os garotos que estão lá na base. E, num jogo desse, fica difícil você botar um garoto, você tem que soltar o garoto aos poucos para você não queimar o garoto. Muitas vezes o garoto tem um futuro. Você bota numa, digamos, entre aspas, numa furada como hoje. O garoto tem que lançar aos poucos. E quando o jogo está decidido. Bota um jogo desse, o garoto pode ficar nervoso, não rende tudo aquilo que ele pode. E, de repente, muita gente vai falar que o garoto não é bom, que o garoto não tem condição de jogar no profissional. Então, o garoto tem que ter a oportunidade de ele na hora certa, no momento que os jogos estão decididos. Não é numa fase dessa que, a cada três dias, nós temos uma decisão. Então, se o jogo tivesse decidido, até a gente poderia pensar. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Eu não vou colocar um garoto numa furada dessa, para, de repente, o garoto se queimar. E o ser responsável por isso, de repente, para queimar o garoto de jogar no Flamengo futuramente. E até porque a gente tem analisado bastante os garotos lá na base. Cristiane Mussi, Canais Disney. Boa noite, Renato. As vaias do torcedor revelam a frustração de perder a oportunidade de reduzir a diferença para o líder contra um adversário que não deixou o Flamengo criar. Na sua opinião, de quem já esteve em campo, saber da derrota do Galo prejudicou o emocional do time? Você também sai frustrado com as vaias da torcida? Todo mundo sai frustrado. Todo mundo sai triste. Nós conversamos bastante. Antes mesmo da partida, na pré-eleição, nós sabíamos que o jogo ia ser difícil. Mas eu poderia ficar chateado. Chateado eu estou, lógico, com o empate. Mas eu poderia ficar mais chateado se a minha equipe não tivesse lutado. A minha equipe brigou. A minha equipe lutou. É o que eu falo. No futebol é muito mais fácil você destruir do que construir. Nós pegamos um adversário que não quis jogar. Se posicionou em frente à sua área, entregava a bola para a gente, destruía com faltas, fechava todos os nossos espaços. Eu não tive tantas opções assim hoje durante a partida, pelos problemas que a gente vem tendo. Faz parte, é mérito também do adversário. O adversário se propôs a isso, a não tomar um gol. Conseguiu. E infelizmente para a gente, a gente não conseguiu furar o bloqueio. Caemota, Gé. Renato, boa noite. Andréas Pereira melhorou muito de rendimento ao ser recuado em sua posição de origem. Como meia e muitas vezes de costas para o gol, foi peça nula. Por que escolher improvisá-lo, tendo Vitinho e Kennedy como opções? O Kennedy não sabe jogar por dentro. O Kennedy joga por fora, pelo lado. E eu tenho dado oportunidade para o Vitinho também. E infelizmente eu tenho conversado bastante com o Vitinho que ele tem cometido esse mesmo erro. Jogar muito de costas para o adversário. Eu tenho trocado ideias com o Vitinho sobre isso. Mas não é porque o André hoje, de repente, jogou de costas e não rendeu tanto quanto a outra partida. É porque o adversário não deu espaço. Hoje poderia ter o Vitinho começado a partida. Foi o André. É o próprio Everton que jogou um tempo ali por dentro. É difícil você enfrentar o adversário dessa forma. O adversário não quer jogar. O adversário quer se fechar. O adversário quer entregar a bola para você. Quer parar a jogada. Quer dar chutão para frente. Não estou criticando. É o modo que o adversário usou hoje. Mas não é nada fácil. Por mais habilidosos, por mais jogadores acima da média que você tem, não é fácil furar um bloqueio desse. Muitas vezes a gente consegue. Na maioria das vezes a gente até consegue. Mas infelizmente hoje a gente não conseguiu. Tentamos de todas as formas, mas não foi possível. Última pergunta. Marcos Coelho, Rádio Utopia. Renato, sei que a cabeça ainda está no jogo aqui no Maracanã. Mas aproveitando a oportunidade, quais os cuidados que o Flamengo vai precisar tomar na Arena da Baixada? Cuidados a gente toma todos os jogos. Em qualquer competição, seja no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Cuidados a gente sempre toma. Mas nós temos a nossa maneira de jogar. E vamos esperar até amanhã. Porque a gente não tem mais nenhum problema médico. Porque a gente não perca mais nenhum jogador. Vamos ter uma batalha na próxima quarta-feira. Até porque o adversário é um bom adversário. Está jogando em seus domínios. E grama sintética. Quer dizer, e o time descansado. Então, desses motivos todos, pode ter certeza. Mas amanhã a gente conversa. Meu grupo está preparado. Meu grupo é acostumado a esse tipo de jogos. Eu só espero que a gente possa descansar o máximo. Todo mundo até quarta-feira. Porque, como falei. Enquanto o adversário descansou, a gente teve mais uma batalha hoje. Mas, quarta-feira a gente precisa de um bom resultado. Ninguém quer saber que não seja outro bom resultado. Porque aqui, assim, a cada três dias é uma batalha, é uma final. E tem que ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Enquanto os adversários ficam poupando seus jogadores. Nós, infelizmente, não temos esse direito. Porque jogadores entregam-se ao departamento médico. Menos opções. E no momento que você tira um jogador. Fica poupando o jogador. Parece que caiu o mundo aqui. Então, parece que as pessoas querem ver o jogador em campo. Todos os jogos. Para ter uma lesão. Do que, de repente, dar uma segurada num ou no outro. Mas eu sempre falo para o meu grupo. Nós somos... Nós não, não. Porque eu não estava aqui. Eles são culpados por ganharem tudo. Nos últimos tempos. E estarem em todas as competições. E estamos avançando em todas as competições. Então, a gente está pagando por passarmos de fase em fase. Tanto na Copa do Brasil, como na Liberta 2. E brigando pelo título brasileiro. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. O que é isso?